O teu 02 tá aqui bebê Me liga que eu vou Pô, pô, pô E é sempre a mesma coisa toda sexta Ele te trocar pela cerveja Só desligar o celular E você com vontade de namorar Aí tu lembra de mim O teu 02 que faz bem gostosinho Hoje é o dia de revoar Pra que ele apare de respeitar O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz arma pra ele e me chama que eu vou Faz arma pra ele e me chama que eu vou O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz arma pra ele e me chama que eu vou Faz arma pra ele e me chama que eu vou Ligou, pediu, chegou E é sempre a mesma coisa toda sexta Ele te trocar pela cerveja Só desligar o celular E você com vontade de namorar Aí tu lembra de mim O teu zero dois que faz bem gostosinho Hoje é dia de remoar Daquele altar e te respeitar O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz avar pra ele e me chama que eu vou Faz avar pra ele e me chama que eu vou O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz avar pra ele e me chama que eu vou Faz avar pra ele e me chama que eu vou Ligou, pediu, chegou A CIDADE NO BRASIL